E aí faz carinho nela, Lolita, dá papá a ela, papá, isso aí, e aí faz carinho nela, carinho, e aí, dá papinha a ela, Léo, dá papinha a ela, papá, dá papá, ela tá com fome, tá com fome, isso, dá papá, ai que gostoso aí, ó, dá papá, papá pra ela, dá papá, e aí e aí e aí carinho, carinho, devagarzinho, dá papá, dá papá ela, faz carinho nela, aí, faz carinho nela, carinho, papá, dá papá, dá papá, dá papá ela, dá papá, papá, dá 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 papá, é Matão, faz carinho nela, carinho, Se inscreva no canal. 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 Tem vídeos toda semana. Grande abraço. Até o próximo vídeo.